Olá gente boa, gente bonita, eu estou de volta aqui de novo para falar mais uma vez, continuar falando sobre o hipotiroidismo, tá certo? No último vídeo eu falei e expliquei como é que funciona lá os hormônios da tireoide, os hormônios da tireoide que são relacionados, na verdade ligados um com o outro, falei do TSH, do T3, do T4 e do T3 reverso, você pode ver o vídeo aí na nossa playlist, tá certo? Então agora eu quero falar sobre os sintomas do hipotiroidismo, é claro que algum desses sintomas aqui pode estar relacionado a algum outro problema, mas em geral são os sintomas da tireoide. Então o primeiro dos sintomas que eu quero falar é sobre fraqueza, fraqueza inexplicável a qualquer hora do dia, principalmente a tarde, se você tem um desses sintomas, pode ser que seja o hipotiroidismo, tá certo? O outro aqui é sonolência, sonolência, ou seja, você tem sono independente do horário, você está sempre fraco, você está sempre com sonolência e isso indica problemas na tireoide. Falta de concentração, ou seja, você tem uma baixa na sua percepção cerebral, você não consegue se concentrar nas suas atividades normais, tá certo? Depressão, uma das causas da depressão é o hipotiroidismo, tá certo? O baixo humor, ou seja, aquela pessoa mal-humorada, não se sabe o motivo, mas ela é sempre mal-humorada e isso vai culminar em uma depressão, muitas das vezes, pode ser o hipotiroidismo, ou seja, é um sintoma do hipotiroidismo. Frequente resfriados e gripes. Para aquela pessoa que frequentemente está com gripe, está com resfriado, não importa, no caso, as estações do ano, é muito provável que você tenha hipotiroidismo, mesmo que não tenha sido diagnosticado, tá certo? A intolerância ao frio e ao calor. Ou seja, quando está frio, você sente muito frio, você não consegue tolerar, se aguentar com o frio e quando está calor, você também sente calor em excesso, ou seja, você é intolerante ao frio e ao calor. Talvez as pessoas ao seu redor estejam sentindo calor e frio, mas suportável, todo mundo se aguenta e você não consegue. Também é um sintoma. Baixa libido nas mulheres e, no caso, impotência no homem, tá certo? Isso também são sintomas relacionados à tiroides. Esse aqui, ó, períodos irregulares. O que são períodos irregulares? Isso aqui é feminino. Geralmente, o ciclo menstrual é irregular. Isso pode ser relacionado a todo o sistema, no caso, do período menstrual da mulher. Tanto de dores abdominais, como a menstruação, ela vem fora do seu dia, 20 dias, 25 dias. Às vezes, demora um pouco mais, mas está tudo relacionado. Ovário, trompas, isso aqui está tudo relacionado. No caso, os períodos irregulares da mulher, tá certo? Também pode ser relacionado, na maioria das vezes, com hipotiroidismo. Olhos secos e conjuntivite. Isso aqui, frequente, às vezes, com bastante frequência. Você está sempre com os olhos secos, ou seja, a produção de lágrimas é afetada. E, às vezes, você tem conjuntivite junto com esse pacote de olhos secos aí. Sintoma da tireoide. Vamos para mais um aqui. E dores de cabeça frequente. Dores de cabeça frequente podem ser sintomas da tireoide, que também estão relacionados com a sua vesícula biliar, ok? A vesícula biliar também, ela influencia aqui, ó, nesse sintoma de dor de cabeça. E você vai ver, um pouco mais para frente aqui, que eu vou falar que a vesícula biliar, ela está diretamente relacionada com a tireoide, tá certo? Ganho de peso. Isso aqui é conhecido de todos aqueles que acham que tem problema na tireoide. É o ganho de peso. Ou seja, também a dificuldade de perder peso, se todos os hormônios da tireoide, por exemplo, estiverem fora de balanceamento, ok? O outro aqui, o último para nós finalizar, é o cansaço. Um cansaço inexplicável. Você está de folga, não trabalhou, está cansado. Você acorda de manhã, está cansado. Você, à tarde, está cansado. Você vai fazer uma tarefa que exige um pouco mais de esforço, você não se aguenta de cansaço. Sintomas de problemas de hipotireoidismo, que também está relacionado com as adrenais, tá certo? Então, esses aqui são os sintomas do hipotireoidismo, ok? Eu disse no último vídeo que 85% do hormônio produzido pela tireoide, ele se chama T4, é um hormônio inativo. Ele tem que ser transformado em T3 para se tornar ativo e fazer o que é necessário. E 15% é o T3 realmente ativo, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem uma produção de T4 nos moldes bacana, ou seja, a sua produção de T4 está beleza, tranquilo. Só que como eu já expliquei, talvez o T4 ele não se transforme, ele não se transforme em T3, ok? Aí está o problema. Só que a produção de T3, a transformação de T4 para T3, ela vai depender de três órgãos do seu corpo. O primeiro deles é o fígado, fígado, tá certo? O segundo é a vesícula, a vesícula biliar, e o terceiro é os rins. Então, o que acontece? Talvez você tenha todos esses sintomas e pense que o problema está na tireoide. Pode, aqui ó, mas não é. Talvez o problema esteja no fígado, na vesícula biliar e na bilis, e também nos rins, que pode atrapalhar aqui a transformação. Porque o T4, para se transformar em T3, ele precisa do fígado intacto, ele precisa da vesícula intacta e dos rins. A maioria das moléculas T4, para serem transformadas em T3, acontecem no fígado, certo? Então, se você tiver algum problema no fígado, gordura no fígado, cirrose e algumas outras doenças do fígado, isso atrapalha a transformação de T4 em T3. Se você não tem vesícula biliar, também vai atrapalhar na transformação de T4 para T3. Existem medicações que fazem o papel da bilis. A bilis está aqui na vesícula e ela produz uma substância que quebra as gorduras, para que elas possam ser absorvidas pelo organismo. Então, se você não tem, ou se tem problema na vesícula biliar, também vai atrapalhar a transformação de T4 em T3. E a mesma coisa acontece com os rins. Mas, cerca de 70% a 80% da transformação de T4 em T3 acontece no fígado, tá certo? Então, dá para a gente ter uma noção, porque mesmo que você tenha todos esses sintomas aqui de problema na tireoide, talvez não seja ideal você usar medicamentos para a tireoide, porque o problema está nesses órgãos que eu acabei de falar, fígado, vesícula e rins. E muitas pessoas já vão logo só pelos sintomas e prescrevendo medicamento para a tireoide. Ou seja, infelizmente, a medicina atual, ela trata sintomas, ela não procura a causa dos sintomas. A causa desses sintomas pode ser da tireoide, mas também pode ser todos esses aqui que eu disse a você, tá certo? Por exemplo, se você tem algum problema no fígado, geralmente você tem um sintoma de dor do lado direito aqui no ombro, relacionado também a vesícula biliar. Então, tudo isso tem que ser investigado com o seu profissional, com o seu médico, e você conversar com ele a respeito para que ele se esclareça. Então, esse aqui foi os sintomas relacionados ao hipotiroidismo, que eu estou passando para você agora. E eu vou ter que fazer mais um vídeo a respeito disso aqui para eu fechar o assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então, eu vou terminar por aqui esse vídeo e vejo você no próximo para a gente acabar com isso aqui, com esse problema na tireoide e ver o que pode ser feito, o que os naturalistas, os médicos naturalistas sugerem que pode ser feito.